Na bandinha, na vida do Saico. E do Ikro? Mas o do Ikro só sai depois, eu acho. Depende da ordem. Tomara que eu acerte. Tomara que eu acerte a ordem dessa vez, mano. Perdido no mar do Mining. Reft e Craft. O Ikro achou esse modo aqui. Ih, tá... Mano, acabou de dar um negócio de sub. Tá live, tá live. Pera aí, galera. Tá que pariu. Ela tá dando subinho. Nasci embaixo do barulho. Sem tá na live. O cara ganha sub sem fazer live. O cabé é bom. Né, já vai pegar coisa aqui. Fala, tu tá sem skin agora. Uxi, tô mesmo. Que diabo é isso, véi? Que que tu fez, mano? Não fiz... Mano, eu literalmente só saí e entrei de novo, Ikro. Ai, vai. Vou fechar e abrir de novo. Não, não precisa. Foda-se. Não, mas aí no meu vídeo tu vai ficar assim. E daí? Caralho, eu peguei de metade dos meus itens agora. Que porra é essa? Eu tava com muito mais itens que isso. Ah, é porque eu abri... Ah, do diabo... Ah, tu abriu o quê? Tá abriu tua bunda? Tá abriu tua bunda no espelho. É o que que tu falou. Fela da puta. Tu vai matar nós aí, mano. Eu tô morrendo de fome, é sério. Se eu levar itens, eu vou morrer. Eu tava te jogando pro tubarão. Tá com o coração? É porque eu tô com os itens... Que precisa pra iniciar. Já explica, né? Expliquei o quê? Mano, eu não expliquei nada. O que que eu expliquei? Tu tá vendo? Galera, a gente tá no Raft, Minecraft, que o Igor achou, e é isso. É porque ele nunca explica nada, porque ele nunca sabe o que é pra fazer no jogo, tá ligado? Tô comendo chocolate às 5 horas da manhã. É, rola. É bom mesmo. Como é o nome, homem? É que se quer falar. Ah, eu sempre quis jogar aí, mas é caro. Olha, assim, é só 40 e poucos reais caro. Raft Craft. Raft Craft, que é de um BR, né? É, tem que ter amigos, né? Qual o nome do cara? Carlinho Place? Tem que ter amigos. Acho que é Carlinho alguma coisa mesmo. Que era o nome assim? Vento, a ventania. Ele que fez, né? Não, é tempestade isso, é tempestade isso aqui. O Ícaro falou assim, ele tem um mapa, mas eu consegui baixar de graça. Aí, né? Bicho de Deus, eu comprei, é bastardo. E aí, vai começar a chover mesmo. Peraí, 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 vamos pegar a carta. A gente comprou o mapa do Caba, e é isso aí. Mano, por que que tá chovendo? Nossa, tá alto pra caralho, hein? Bem baixinho, graças a Deus. Tem que clicar em algum negócio, que ele vai dar... O que vai dar? Meu Deus do céu, o temporal aí, peraí, menino. Joga direito. Pera, eu tô baixando o som dessa chuva, diabo aí. Mano, dá pra... Dá os itens, mano. Mano, tu baixa os negócios, tu não sabe nem o que tu tá fazendo. Ele nunca sabe, ele nunca sabe. Ele só baixa e foda-se. É que eu tenho que lembrar onde é que é. Manual Culinário e Guia de Cuidado com os Animais. Eu só tenho isso. Só tem isso, peraí. Caralho, meu Deus do céu. Por que que tá em inglês? Nada de português. Deixa eu baixar aqui, o som tá muito alto aí. Caralho, que pesado. Eu tô clicando num monte de coisa aqui, não tô entendendo é nada. E o jogo é bom, que o barco faz ele andar mesmo, né, mano? Eu vou pular ali. Que jogo bom. Ih, para de reclamar. Eu vou pular aqui, ó. Eu não, essa aqui, só eu não. Eu vou... Ai, fudei, eu fudei. Morreu, morreu. Morreu, morreu. Eu sou o enregador. Vou falar pra minha mãe. Eu sou os aninhos. Ai, mamãe. Eita, porra, tá bom. Puta que pariu. O do barão morreu, morreu. Já era, já era. Poxa, o... O vento tá me puxando pra lá de baixo da água. Morreu, morreu. Isso é muito forte. Mano, puta que pariu. Porra, minha mãe. Cadê? Minha mãe tá morrendo. O cara entrou aqui, viu? Ei, me puxa aí. Por favor, não tem medo. Tá porra, eu tô indo pra casa do cara. Eu tô voando. Eu tô voando. Mano, eu tô voando mesmo. Olha pra cima, micro. Olha pra cima, olha pra cima. Eu tô tentando achar. Meu Deus do céu. Maravilha. Eu tô indo embora por um furacão. O mapa é muito limitado, mano. Olha o nosso destino nisso. Olha o mapa ali. Como é que compra isso, mano? Cara, eu tô nem vendo mais as pontas do mapa. Ih, tô voltando. Mano, o que que faz? O que que faz quando... Sei lá. Mamãe. 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 Onde é que eu tô voando, mamãe? Que porra é isso? Meu nome é Suninho. Só o Ião. Eu tenho 19 anos. Tem 19 anos. É isso, né? Eu não gostei, não. Pô, não tô conseguindo descer mais, velho. Não pode ver nada. Eu vou ver o tutorial. Onde que eu... Mano, eu tô voando pra sempre. Como é que eu saio daqui? Espera passar o clima. Eu caio, calmo. Ah, apetei o botão errado. Mamãe. Como é o... Só isso aqui. Eu vou ficar o bitodinho, mano. Não sabe jogar, mano. Meu nome é Suninho, só o Ião. Eu tenho 9 anos. Tô aqui pra vender pra vocês. Porque minha mãe tá sem emprego. E eu vou ser exposto de casa. Se eu não vender tapioca com queijo... Sempre umas coisas assim. Então, se você quiser uma tapioca com queijo bem gostosa, Compre aqui pra eu não ser exposto de casa. Ele fala isso mesmo. Ele sempre faz um negócio triste. Porque meu pai me abandonou. Então, eu preciso vender tapioca com queijo... Ih, caralho! Tá. Consegui descer, finalmente. Ah, mano. Ah, mano. Tá uma tempestade gigantesca. É impossível voltar pro negócio. Acaba a bexiga da bexiga. Meu nome é Sunin's Iãoz. Eu nem... Mano, pra ter noção, eu fui arrastado. Por uma distância tão grande, tão imensa... Que não dá nem pra eu saber... Ximário. Pra onde... Onde que tá o barco, véi? Agora eu tô voando pra cima, mano. É melhor morrer, né? Eu sabia que tá o barco agora. Eu tava... Mano, não era pra ter isso, véi. Não faz sentido ter isso aqui, não. O Carlingame Play, pelo amor de Deus. Mano, faz o seguinte... Ah, eu tô te vendo, tô te vendo. Eu não tô te vendo, não. Carlingame Playboy... Carlingame Playboy, tu vai ver nesse vídeo, sabe? Você é um nojento. Olha pra trás, olha pra trás, olha pra trás. Cadê? Ah, tô te vendo. Ó, tem o Optifine instalado, hein? Aperta-se aí. E aí, vê... Tem? O que diabos é o Optifine? Meu nome é Sunin. O Optifine é pra ir pra perto, né? Eu tô chegando lá. Ah, então graças a Deus não vai ter que... Mamãe? Mamãe? Tem que tirar essa... Olha o chocolate. Era pra ser um monte de bolinha, tá ligado? Era pra ser um monte de bolinha. Mas no calor, elas derreteram... E saliaram, e ficaram tudo junto. Achei, achei, achei. Mano, então eu acho que é realmente pra acontecer que dá pra... Olha, olha, olha. Veja bem. É o delegado. É o capitão militante, como é? Veja bem. Delegado militante. Olha, olha, olha. Veja bem. Pra ser esse militante. Se você pegar o livro da Constituição... Meu irmão doido! Eu gosto desse. É o Tizil. Esse é o Tizil. O Tizil é foda, mano. Meu irmão doido. O Tizil... O Tizil era pra demonstrar na live, mano. Caramba, maluco! É o... Eu tava no carnaval doido E eu rebolei um saco, me la de bosta E pegou logo em quem? Mamãe! Caramba, você vinte igualzinho, velho. O que é isso? What the fuck? O que você fez? Eu... Caralho, mano. Ai, caralho. A minha infância... A minha infância... Ah, velho, o tubarão... Mano, o que que é pra fazer? Eu consegui voltar pra raft, pelo menos. Aperta é... Clica no livrozinho lá em cima. Ai, meu Deus. Que livro? Guias? O tubarão tá vindo. Mesa básica. Ei, vai lá pro outro lado. Distrava o tubarão, por favor. O tubarão não vai te pegar, não. Cuidado, tubarão à vista. Ele vai sim. Aí, pronto. Aí, graças a Deus. Como é que faz a corradinha pra puxar as coisas? Eu não tenho. Vai em quests. Sobe lá em cima. Puta que pariu. A quest? Vai em quests. É. Mano, seis minutos. Esse cara não joga nada ainda. Tá vendo em guia. Aí, tu arrasta e clica lá no... Arrasta pra cima? Olha que arrasta pra cima aqui, ó. Clica onde estou, que é um negocinho verde. E pega a recompensa. Peraí, eu vou ver o nome do canal do... É Carlin do Play, ó. O canal do cara. O que que é pra fazer? Kit de primeiro socorro. Ah, o que é pra fazer dele? Ó, faz assim, ó. Aperta E. Vai em quests. Arrasta lá pra cima e vai ter um negocinho que é um... Tipo um... É tipo a... Aham. Que a gente tá, o Reft. Clica nela. Aí, pergou, pergou, pergou. Vai aceitar e pega a recompensa. Aí, tu vai... Vai te dar um ganchozinho. Entendi. Mano, não, meu. Crit de primeiro socorro. É, tu abre a mochila e... Ah, um... É bom. Tá maluco esse menino aí, viu? Caralho, mano. Tá maluco? Tu tá maluco? Tu não é roubou, mano. Só te deu uma facada, velho. Se eu levar outra facada, eu morro. Toma band-aid. Quer um band-aid? Quero. Tu tem já. Segura aí. E se eu te matar? Eu acho que tu volta com a vida inteira. Não, não. Faz isso não. Ó, tem que te trar uma bandagem. Faz um negócio lá. Vai pegar as coisas. Cadê o gancho, mano? Eu tinha pego ele. Cadê? Não tem metade ainda. Não tá não, velho. Galera, o que que aconteceu com a porra do meu gancho? Rapaz, você não... Eu tinha visto ele. Tem como abrir essa... Essa mochila de novo. Pega ela. Bota no inventário. E aperta o direito. Tu me bateu. Não, foi o tubar, não. Não tá abrindo, não, no botão direito, velho. Eu tá, velho. Puta que... Puta que pariu. Fui morto por teste. Poxa. Mano. Gostou de tu, não? Viu o jogo? Queria falar, não. Cadê, velho? Mano, sumiu. Me dá aí, me dá aí, me dá aí. Deixa eu ver, deixa eu ver. Dropa aqui, dropa aqui. Conseguiu abrir? Consegui. Tá aqui, abestado. Pois não tá abrindo, não. Não tá abrindo, não, na minha. Toma, toma aqui o teu gancho aí, ó. Só tinha um gancho. É, eu imaginei, foi a única coisa que eu não peguei, aparentemente. Para de vissar. Para de vissar. Mamãe. Ele tá meia dó. Para de fazer isso. Aí, peguei já. Ó, o tubarãozão bem grandão aí, vai te pegar aí, ó. Né? Tu é doido. Ih, cara, é pior que ele dá dano, viu? Sfaquei ele, sfaquei ele. Sfaquei ele. Sfaquei ele, tu. Vem, ó. A parada do jogo é ver o livro de quest. Abre o teu livro. Ah! Não, filho, abro e sei gasta e não dá pra fazer outro, viu? Ih, é verdade. Mas eu acho que não dá pra fazer, não. E aí? Eu vou ver aqui, vou fazer alguma coisa útil. Não. Dá pra fazer, deve dar, hein? Livro de quest. Faça uma mesa de trabalho básico. Eu já fiz, foi duas. Precisa de tábuas, pedra, martelo. Como é o nome? Tábuas. Precisa de trabalho básico. Taubas. Mano, não precisa de taubas, não, mano. Como é que pega prego? Pega, martelo e cola. Preda? Tem preda não aí, não? Eu vim no barril. Para, caralho. Não foi eu, não, filha da puta. Não tá vendo que tu tá cheio de coisa aí, saindo do teu zóio, não? Mano, eu acho que é melhor nadando e pegar o negócio. Eu também acho. Eu também acho que... Peguei um... Ah, peguei, peguei, peguei. Não, ó, eu acho que é só ir pra porta e mirar bem nele mesmo. Nem é tão perigoso ir nadando. O cara não chega ali, não, viu? Aí, peguei. Acabou. Acabou os itens, já era. Ó, vou ver o que tem dentro do barril. Tu pegou um barril? Peguei linha, voltinha linha, graveta. Ah, então é muita coisa. Que, menino? O que é que tu tá falando? Ah, eu tenho tábuas. Linha chilena. Linha com cerol. Ah, é? É isso? É. Acho que não, mas eu sei que linha chilena é as que... As que... Não, acho que é isso mesmo. Então eu imagino que seja com cerol. É, eu imagino também que seja. É isso, não? Pra quem solta pipa aí, rapaziada. Pô, prende a pipa. 10. Tem uma linha 10. Uma linha 10. Tem uma linha 2 com cerol. Tem um martelo. Como é que faz um martelo? Um martelo de martelo é um pedaço de madeira e um graveta. É um graveto e uma tábua de macha... Tábua de manch... Pera, de martelo e um graveto faz um martelo. É, faz mesmo, né? Tá bom. Mano, cadê os itens? Não fica aparecendo mais itens, não. Fica, mano. Mas tu tem que fazer com os que a gente já tem. Eu não. Eu não tenho, não. Manda aí os itens pra mim aí, pra ver. Cuidado, tubarão à vista, Icaro. Oh, maga. Mas só se tiver na água. Fiz... Ai, apareceu, apareceu. Porra! Apareceu. Eu tava na água. Tu perdeu os teus itens ou não? Não. Mas apareceu itens novos aqui, ó. Tá, fica pegando aí que eu vou tentar fazer as coisas aqui. Por que que eu perco morrendo? Ó, fiz um martelo. Ah, não, mano. Você só precisa fazer um martelo e a mesa básica. É prego. É, eu sei que é isso. Eu tinha te entendido errado. Tu ganha aquelas outras coisas que tá ali do lado. Eu só preciso de prego agora. É, ganha as coisas que eu vou... Ó, peguei um barril, peguei um barril. Como é que abre o barril? Abri, abri. Botão direito, botão direito. Mano, não tá funcionando. Não tá funcionando. Me dá aí, me dá aí, então. Porra, mas eu queria abrir, né? Ver as coisas. Tenta botar ele aí. Porra, diabo. Não, bota ele. Não, não dá. Porra, diabo ruim. Porra, fela da puta. Tá, abre aí pra ver o que... O que aconteceu? Pera. Ah, não. Morreu. Ih, fudeu. Eu vou descer pra peitar ele. Ai, caralho. Fela da puta. Não, tenta não, tô brincando. Não morre mesmo, não... Mano, ele dá muito dano. Ah, pera aí. Não era porque tu tava clicando aqui, não, ó. Tem que clicar fora. Tenta aí, ó. Clica, tipo, mira pro céu e clica. Vai, com o botão direito. Ah, deu certo aí, ó. Olha aí. Eita, bicho. Olha aí. Deus do céu. Ah, não era dentro do inventário, não? Eu tava apertando o E. Eu tava apertando o E aí, apertando o botão direito. Mas tem que ensinar, mano. Tem que ensinar, mano. Isso aí ninguém não acha que é assim, não. Como é que eu vou saber isso? Eu sou um Einstein, por acaso? Dá uma janela de Einstein? Já passei, né? Um grande desse tamanho. Pera aí. Ó, dá hora pra fazer madeira normal aqui, ó. Ah, ei, mas olha se tem prego. Fiz o martelo, já tem não. Tinha prego, não. Ó, tem um osso ali, ó. Tem como botar a mochila nas costas. Vem, vai. Vai buscar o osso. Vai lá, buscar o osso. Deus da puta, vou morrer. Mas tu vai pegar o osso. É, vou pegar o osso mesmo. Vai sim. Qual é? O Psycho é um monstro, né, mano? Não compreendo jogar com o Psycho, mano. Que desgraçado. Qual a desvantagem de morrer? Ah, não. O negócio é fazer as missão, meu filho. Qual a desvantagem de ficar morrendo? Rapaz. Fala, tu fica equipado com a mochila. Eu falei, eu botei a mochila. O cara falou até uns 10 minutos. Vou desfaquear agora. Tu tá doido, é, mano? Tu tá doido? Fela da puta. Foi nem tu, foi o teste. Parou, parou. Nem tô te matando mais, velho. Parou, 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 parou. É, parou o meu teste. Foi o dinossauro que te matou. Foi o dinossauro. Que páreo. Morreu. Foi só um teste, mano. Tem prego? Pegou o prego? O único prego aqui é tu, fela da puta. Oh, turn down for what? God damn. Tem ou não? Dá lá a boca, mano. Ah, é só com pepita de ferro que faz. Pepita? É só com pepita de ferro que falou assim. Fala a boca. Foi tu que falou, doido. Ó, tô só nadando aqui. Pega na tudo. Ó, como é bom. Pra que gancho, barão? Mano, um jogo pra quê? Ah, peguei e foi tudo. Mano, que porra de jogo é isso? Ei, tu tem madeira bruta aí, tem? Tem ou não? Fodeu, fodeu. Eu transformei ela em tábua. Tá pesado. É a mesma coisa. Tu precisava de... Mano, eu transformei... Só uma. Eu peguei... É verdade. Eu fiz agora. Eu peguei ela. Eu tenho uns prego e a tauba, véi. Eu não fiz isso. Eu peguei ela e transformei ela em tauba automaticamente. Não, tem que esperar, mano. Refazer. Dá, não, dá. Manda aí pra mim, manda aí pra mim. O que eu faço? Manda aí, mano. Rapaz, é o quê? Tu não pegou? Nem. Ficar a minha ameaça não é que eu não vou rodar mesmo, não. Isso é desgraçado. Para, mano, para, é brincar, é brincadeira besta. É piada, hein, mano. É brincadeira besta, é brincadeira besta. É para aí, mano. Isso aqui deu uma probe. Vê se vai dropar. Será que era pra gente estar dirigindo isso aqui, hein? Porque tem uma vela. Acho que não, porque ele é só pra ilustrar. Ah, pô, muito ruim, mano. Muito ruim, meu. De qual propósito, então? A gente vai aumentar isso aqui nunca, não, é? Zero propósito. Tá segurando um bujão d'água. Segura um aí também, para eu ver. Eita, caralho. Vem, ó. Olha, toma umas. Não vai, não. E, 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 e... Já pentear o cabelo, mano. Tu já viu esse? Esse aí é... Já. Já. Por favor, por favor, por favor. O quê? Faz as coisas direito. Eu já fiz tudo direito, não tem nada. Falta prego para mim, ó, que eu tenho que ir lá, irmão. Tome. Eu também tenho isso aí, mano. Duvido. Como que falta só prego? Tu acabou de falar que não tem... A mochilinha dele. Vai para o maternal, é? Vai para o maternal, é? Vai para o maternal, é? Ih, o cara está no maternal, a mochila que a mãe dele fez para ele. Aí, véi... Sim, agora eu dei o mesmo, a mochila é muito é massa. Porra. Eita, caralho. Caiu um... Mano, apareceu um raio atrás de tu e travou o Kropos que tinha morrido. Eu ia comemorar, ó. Ei, me arranjar madeira... Eu não tenho madeira bruta, falei que eu transformei em uma talba. E como é que tu disse que... Transformei em uma talba. Para tu ver, né? Para tu ver. Bora aumentar esse VFT, bora. Bora. Mano, era melhor a gente fazer uma mini casinha, véi. Que vai começar aquela putaria lá. É, aquela cachorrada lá. Chega, ele te empurrou. Vai, me... Tá. Dropa aí, dropa aí, dropa aí. Dropa o tu aí, um preguinho, hein? Dropa isso não. Mano, mas tipo, se as coisas só aparecem numa distância, então o barco nem precisa ser tão grande, né? Eu jogo essa madeira fora. Ai, com menos, hein? Cadê? É, deixa eu tirar a vista, eu esqueci. Madeira, madeira e prego. Madeira... Madeira, talba e prego. Talba e prego. Aí, pronto. Yes! Aí, agora eu tenho que fazer, né? Porque eu não fiz... Tu tem que fazer também? Tu tem outro pego? Ah, não, não, deu certo, deu certo, deu certo, deu certo. Ó, que coisa incrível. Agora, mesa de trabalho avançada. Tá, porra, é cola, martelo... Pera, o que que tu quer fazer? Ah, mesa de trabalho avançada. Tem como fazer o martelo também, é só pepita e... Ah, eu ganhei o martelo agora também. Não, mas você ganha logo. Ó, pra fazer a outra coisa é o quê? Cara, me perdi todo aqui. Faz só tu mesmo, faz tu mesmo, vai, faz. Três madeiras, duas... A gente não tem pedra. Eu tenho pedra. Ah, eu tenho também. Ah, é porque é pra usar... Pego de recompensa. Essa mesa aqui. Como que usa ela? Ah, é pra fazer assim, ó. Eu sei. Eu sei como é que é. O caba é bom. Como é que... Qual é a ordem aqui mesmo? É... Pedra, pedra, madeira, madeira. É... Não, é prego, cola... É, eu acho que é pedra, pedra... Não, é prego, cola... Aqui, como é que é? Cola, martelo... Cadê? Ah, caralho, da hora. É assim, né? É, bota aí. Aí, aí... Aí, aí... Aí, um monte de plank no meio, né? Três tábuas, é. Ah, tem que ser dessa escura aqui, tábua de pieiro, talvez? É, eu tenho aqui. Não, acho que tábua, você não tábua já dá certo. Pronto. Cadê? Tá, e aí? Não, tu fez. Agora aperta no livro. Não, não fez, não. Mas não... Não deu certo. Pedra, pedra, pré... É, tá certo. Como é que faz agora? Eu sei lá, meu filho, não sei nada do mundo inteiro, não. Eu acho que tu tem que fazer isso aí na... Sei não, doido. Na tua bunda. Eu botei aí, mas e aí? Como é que termina? Abro de sésamo. Abro de sésamo. Tenta tu, vai. Tu já tem os itens. Ah, eu já tenho, né? Vai, duas pedras embaixo. As pedras eu dei tudo de imperatum, não dá as pedras. Só não tem as pedras. Como é que fala? O sabor. Bora logo, vagabundo. Qual é a palavrinha mágica? Duas pedras. Oh, what's up? Ai, Tony. Na hora que eu dropei, isso foi um sinal de Deus, falando que não é pra eu dar as coisas tão facilmente. Aí cola, prego e martelo. Não, é prego, prego, cola e martelo. Isso, é pra botar martelo assim em cima mesmo. Bicho inteligente. Ô, bicho inteligente. Tá aí, foi, foi. Foi, mas e aí? Sei não. Será que ela tem um lado certo? Ah, é verdade. Tá, peraí. Talvez seja por isso. Talvez seja por isso. Aí eu botei ela virada pra cá, então agora eu sei que tá certo. É, aguenta aí, aguenta aí. É martelo, cobra. Cobra? Tá ficando... Mano. Nada. O que é que eu vou fazer? Entra agora desse lado aqui. Mano, como que você é isso? Tem que matar de maneira pra construir seus itens. Ah, deve ser isso. É, deve ser isso. Ah, tem que bater o martelo. Bota aí, vai. Aí, porra. Orra, a velocidade. Porra, tá fazendo. Porra, faz direito, faz direito. Peraí, talvez esteja por lá dela. Tá fazendo, não? Elas cresceram. É, cresceram, mano. Tá levando porrada aí atrás. Talvez agora esteja do lado errado mesmo. Peraí, peraí. Peraí, vou ler mais de aqui. Ali, ali. Mandei fez, mandei fez. Aí, porra. Oi. Agora bota, agora bota ela aí. Oi. Fala besteira aí. Ó, o Authentic. É não, mano. É o Kalimplei. É o Kalimplei, mano. É o Kalimplei, mano. Isso era o nome do teu canal. O nome do teu canal da... É o Kalimplei, mano. Eu que fiz esse mod, tá ligado? É o nome do teu canal numa outra dimensão. Kalimplei. Ei, Kalimplei. Bora fazer uma rede? Eu acho que eu fiz. Ou eu fiz? E eu fiz um gancho de pesca sem querer. Aí, ó. Porra, que foi isso que me matou, carai? Tu nem morreu. Tu morreu. Foi o teste que te matou. Para, Kalimplei. Que porra de teste. Kalimplei não botou nome no tubarão. Kalimplei, vamos trabalhar, hein? Eu peguei isso aí, mano. Pegou não. É, tinha. Penso. É assim. Como é que faz? Para, carai. Para, carai. O que, diabo? Tu pega todos os itens aí. É, não é minha culpa que eu sou fodão, não. Tu pegou os itens aí. Ó, plataforma aqui, ó. Porra, fiz um monte. Sei nem que eu gastei. Ah, tu fez o negócio? Nice. Não. Inventei. Porra, olha que a porra do tubarão fez eu fazer. Mano, eu não entendi qual a desvantagem de morrer. Não tem de morrer? Mano, eu acho que ele teve que colocar isso. Era para perder item, mano. Para esse bicho aí. Era para perder item. Foi obrigado a botar isso. Ah, não perdeu os itens? Aham. Qual a desvantagem de perder no raft normal? Mano, você tem que fazer uma cama para poder viver a morte. Ah, aí você perde, né? Martelo de ferro. Urra, martelo de ferro. Não, não achei legal. O mod está legal. Eu achei também. Estou brincando. Ei, mano. Carlinho duplei, vai ficar triste. Estou brincando. Carlinho duplei, pelo amor de Deus, mano. Quer que eu te ajudei? Vai quebrei o resto. Espera aí, deixa eu terminar aqui. Vai quebrando aí. Foda-se, esquece, esquece essa merda. Filha da desgraça, né, mano? Pariu, mano. Tá, deixa eu te ajudar, deixa eu te ajudar. Deixa eu te ajudar. Pode deixar que eu ajude. Fela da puta. Deve me te ajudar, mano. É, porque eu termino o serviço. Por que esse duetando respawn embaixo d'água, mano? Sai, filha da mãe. O que? Ferro quebrou um negócio aí. Vou te esfaquear, mano. Ele tá porra, ele tá porra. Que isso, mano? Caramba, maluco. E aí? Ó o vídeo do Ico. Só depois, já agora. Só depois.